Eu já lavei o meu carro, derrui o som Já tá tudo preparado, vem que eu cheguei a vó Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata Me liga mais tarde, vem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, bolada Até o som aí, a gata me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, bolada Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te pegar E depois... Namorar... Porque são... Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, bolada Até o som aí, a gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, bolada Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, bolada Até o som aí, a gata me liga mais tarde, tem balada Até o som aí, a gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, bolada Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir são... Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, bolada Até o som aí, a gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dança, bolada Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... Gustavo Lima e você... In love with someone, never fallin' in love In love with someone, never fallin' in love In love with someone you shouldn't fallin' in love with This won't seem much of a future Unless we find out what to blame What a shame And we can't be together Until we realize that we are the same Ever fallin' in love with someone, never fallin' in love In love with someone, never fallin' in love In love with someone you shouldn't fallin' in love with Ever fallin' in love with someone, never fallin' in love In love with someone, never fallin' in love In love with someone you shouldn't fallin' in love with Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O carinho que eu tenho não posso negar Se me sai a babinha, eu não posso evitar Quando o Juani cai chan-chan No mar cerniam arena Como sacudir o jive A chan-chan le dava pena